A Espanha, atual campeã, chega ao Brasil no dia 8 de junho. A fúria ficará no gelado inverno de Curitiba. Tem dois objetivos, superar a goleada de 3 a 0 que levou do Brasil na final da Copa das Confederações e buscar o bicampeonato no Maracanã. Desde a Copa das Confederações, uma jornalista espanhola vem chamando a atenção de todos. Eu falo da bela repórter catalã Patrícia Soriano, de 26 anos, do diário AS. Há quase um ano no país, ela fala da experiência que vem vivendo como correspondente. Eu vim fazer um ano para cobrir todos os eventos que tem de futebol agora, em relação com o futebol, inclusive posso ficar até as Olimpíadas, eu não sei ainda. Mas assim, foi um câmbio muito grande, porque é muito diferente o Brasil da Espanha. Sobre os convocados de Filipão, ela se disse surpresa em não ter visto na lista dois atletas do Atlético de Madrid. Tipo, não tive muita surpresa, tinha esperança de alguns jogadores do Atlético de Madrid, por exemplo, que fossem convocados, o Miranda, o Felipe Luiz, pela causa de ele estar jogando tão bem agora essa temporada com o time espanhol. Mas, eu acho que a seleção brasileira tem o Neymar, né, tem o David Luiz também, tem jogadores bons e tá tudo um time unido e forte. Então a Espanha tem respeito agora com a seleção brasileira, sim. Patrícia tem uma lembrança das mais bonitas do Brasil jogando a final contra a Espanha, na Copa das Confederações, que para ela foi de fundamental importância para a vitória da nossa seleção. Sei lá, também começou com o hino brasileiro, né, já... Começa com o hino do Brasil, você ficou arrepiada tocando o hino, arrepiou? Eu arrepiei, na verdade, eu fiquei... já foi, sabe, quando eles começaram a cantar todo mundo junto, com essa energia, com essa fé também, né, então foi difícil, eu acho que vai ser difícil também, mas vamos ver. Os espanhóis não cantam o hino da forma que nós cantamos? Tem música, a gente não canta, não. Claro que a seleção de Patrícia é a Espanha, mas a sua segunda torcida vai pra quem? Depois da Espanha eu sempre vou torcer pelo Brasil, é assim. A exemplo da Espanha, a seleção russa chega ao Brasil também no dia 8 de junho. O jornalista russo Alexander Krasnov nos dá detalhes da seleção do seu país. A expectativa é bastante positiva, né, a Rússia, os russos gostam do atual técnico, o Fábio Capelo, ele é bem cotado na própria Rússia, só pra te dar um exemplo, o contrato dele vencia agora em 2014, então lá na Rússia eles fizeram a maior campanha para ele ficar. Não há uma expectativa muito exagerada, ninguém espera da Rússia que ela dispute a final, ninguém espera que ela saia até para as semifinais, né. Sair do grupo já seria bom, o grupo é bom nesse sentido, é fácil, né, relativamente um grupo bom, né, tem a Argélia, tem a Bélgica e a Coreia do Sul, não é um grupo de morte, não é um grupo muito difícil. A seleção de Portugal chega um pouco depois, dia 11 de junho, de Lisboa, o jornalista português João Almeida Moreira, do jornal A Bola, nos dá detalhes de Portugal, falando inicialmente da confiança. Não existe alguma, né, quando é uma seleção que tem, aquilo que foi considerado o melhor jogador do mundo em 2013, é lógico que há sempre confiança, e Portugal tem estado nos últimos, vamos lá, 15, 20 anos, sempre no ranking FIFA, entre os primeiros 15, primeiros 20, portanto, é evidente que há uma confiança, é uma seleção boa, mas já houve seleções portuguesas melhores, por exemplo, em 2006, quando o Filipão era o selecionador nacional, e mesmo em 2004 também era ele o selecionador, a seleção era melhor, porque havia, além do Cristiano Ronaldo, na altura muito jovem, havia contrapontos, né, tipo Figo, Rui Costa, agora é tudo muito focado nele, né. Sobre o maior ídolo do futebol português, ele diz que a seleção do país caminha em função dele. Muito, é difícil você encontrar, assim, quem é o segundo melhor jogador da equipe, né, do time. Para muitos é o Moutinho, mas o Moutinho é um jogador regular, é um meia, que joga no Mónaco, mais ou menos, o Nani do Manchester United também é um bom jogador, mas não há, está tudo muito nos ombros do Cristiano Ronaldo, quando antes havia uma divisão de responsabilidades, né, Cristiano Ronaldo, dos mais jovens, mas o Figo e o Rui Costa dos mais velhos, um Deco. Portugal e Alemanha são os favoritos no Grupo G da Copa do Mundo, mas ele não prevê vida fácil. Difícil, né, quando você tem uma Alemanha, você já fica logo com a ideia que só sobra uma vaga, né, porque a Alemanha é difícil facilitar, né, de repente uma Itália, que é uma grande seleção, até de vez em quando facilita e tem, assim, umas quebras, mas a Alemanha não tem quebras, então você sente que tem só uma vaga para disputar, eu acho que Portugal, em teoria, é mais forte que ganha nos Estados Unidos, mas uma e outra são seleções bem duras. Pela experiência vivida em Copas do Mundo, ele analisou com muita propriedade as chances do Brasil de ganhar o Mundial. A seleção brasileira, em qualquer Copa do Mundo, está sempre entre as favoritas, né, pode não ser a primeira, a segunda, a terceira, está sempre por ali, né, Brasil é Brasil, o nível de futebol não, não, é fortíssimo. Sendo ainda por cima jogado no Brasil, mais forte ainda. Sendo uma equipa arrumada pelo flipão, que em Portugal a gente conhece bem, que tem essa característica de arrumar muito bem grupos e de forma rápida construir, ainda mais favorita é. Portanto, em Portugal, tal como no Brasil, eu acho que a maioria acha que o Brasil é o candidato do mundo. A França desembarca em terras brasileiras no dia 9 de junho, em São Paulo. A seleção francesa escolheu a cidade de Ribeirão Preto, distante 300 quilômetros da capital paulista, para realizar sua preparação. A jornalista francesa de Nyon, Melanne Ferreira, de 25 anos, da rádio parisiense RMC, é correspondente no Brasil. Quando o assunto é a seleção do seu país, ela exalta a desconfiança do seu povo. Já que a França não é um país de futebol como o Brasil, ou talvez como outros países, que também os últimos momentos do futebol francês, com a Copa do Mundo de 2010, deixaram uma lembrança muito ruim. E quem é o maior expoente da seleção francesa que vai disputar a Copa no Brasil? Vamos dizer que nesse momento, acho que é o Franck Ribeirão, porque ele quase foi o melhor do mundo, mas ele também teve polêmicas fora do campo, histórias de prostituição, enfim. Mas não tem o Neymar na seleção francesa, tem o Benzema, que agora é forte, mas ele não é muito, muito amado. Então acho que eles estão esperando os jovens que estão chegando. Pois que sejam bem-vindos e tragam na bagagem muitos gols.